Olá, boa tarde! Está começando mais um Destino Cultural e está em exibição nos cinemas Oppenheimer. O filme é um épico suspense que leva ao público ao paradoxo pulsante do homem enigmático que deve arriscar destruir o mundo para salvá-lo. Uma revolução científica que transformou para sempre a história do mundo e retrata a vida do cientista que criou a primeira bomba atômica. A estação cultural de Olímpia, neste mês de julho, serão exibidos gratuitamente quatro filmes brasileiros de grande sucesso. E hoje, dia 28 de julho, às 7h30 da noite, será o filme O Menino e o Mundo. Para assistir, basta comparecer à Estação Cultural, que fica na rua Coronel José de Medeiros, número 477. Mais informações pelo telefone 17 3280 6294. E está rolando ecoférias no Zoológico Municipal de Catanduva. As atividades acontecem até o dia 30 de julho. As inscrições devem ser feitas 30 minutos antes de cada atividade no próprio zoológico. As vagas são limitadas e as informações no Facebook, que está aparecendo aqui embaixo. E no dia 31 de julho, às 8h da noite, no auditório da Faculdade Regis, em Dracena, terá stand-up comedy com o humorista Diogo Almeida. A entrada é gratuita. E nos dias 28 e 29 de julho, acontece na Praça do Santuário, às 7h30 da noite, o 2º Julinão, da cidade de Jaci, terá barracas com comidas típicas, apresentações culturais, forró e show com a banda Santa Ifigênia. E amanhã, no SESI de Birigui, às 8h da noite, terá o show Bia Góes, Nosso Chão. Bia saúda em 15 canções, os ritmos brasileiros, as cantigas aprendidas no candomblé angola. E no SESI de Rio Preto, você pode visitar a exposição J. Borges, o mestre da xilogravura. A exposição é composta por uma coletânea de 66 obras, com temas que retratam a trajetória da vida de J. Borges. A mostra ainda traz xilogravuras assinadas por Pablo Borges e Bacaro Borges, filhos e aprendizes do artista, além da exibição de uma cinebiografia assinada pelo jornalista Eduardo Homem. E a nossa dica de leitura é On the Road, Pé na Estrada. Sal Paradise é o narrador dessa história. Ele vive com a sua tia em Nova Jersey, enquanto tenta escrever um livro. Em Nova York, conhece um andarilho chamado Jim e eles se tornam amigos e juntos atravessam os Estados Unidos pela Rota 66. E a nossa dica de filme antigo é Homem de Ferro. Tony é um bilionário e também um brilhante inventor. Ao ser sequestrado, ele é obrigado por terroristas a construir uma arma devastadora. Mas ao invés disso, ele constrói uma armadura de alta tecnologia, que permite que ele fuja do seu cativeiro. A partir de então, ele passa a usá-la para combater o crime sob o alter ego de Homem de Ferro. Espero que você tenha curtido as dicas dessa sexta-feira e bom final de semana!